Quando uma empresa joinvilense comemora 50 anos, é mérito de muito trabalho e credibilidade. O público aceitou e o público pode assinar embaixo. Em segundo lugar, porque aqui tem pessoas incríveis que eu quero que vocês conheçam. A Delta Veículos, que é a concessionária da Volkswagen em Joinville. Eu vou conversar com a Dulce. Quantos anos que você está aqui? Eu, há 28 anos, faço parte da equipe da Delta. Que bacana. O que te deixou tanto? Olha, eu acho que é satisfação. Eu sempre digo que eu não venho trabalhar com aquele peso. Para mim, acordar de manhã e vir trabalhar, vir para a Delta, é uma satisfação. Eu encaro como se fosse uma empresa minha. E eu acho que a grande parte da nossa equipe também sente isso. Então, não é aquela coisa pesada. Na verdade, é uma empresa muito boa de se trabalhar. É uma empresa que preza muito pelas pessoas, tanto os nossos funcionários, como os clientes. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial. Isso é muito legal. E eu vim aqui, inclusive, conhecer o Maurício, que é o gestor da Delta, que não fica em Joinville. Ele que veio para Joinville e eu já catei ele para fazer uma entrevista com ele rapidinho, porque ele é uma pessoa sensacional. Vamos assistir essa entrevista que eu fiz com ele? Qual é a história desses 50 anos? Olha, é realmente uma história muito bonita, uma história muito humanizada. Eu sempre falo, não é para qualquer empresa que chega a 50 anos. Então, eu enxergo assim, na minha modesta opinião, o básico. A gente tem que ter um tripé, a gente tem que ter uma estrutura financeira compatível. A gente tem que ter uma estrutura física, um lugar maravilhoso como a Delta tem. E o mais principal, o mais importante, que são as pessoas. Sem as pessoas, a gente não consegue chegar em uma magnitude de tempo desse aí. Os produtos, eles estão parecidos, eles estão tecnológicos. Hoje, a concorrência é acelerada. Mas o diferencial, principalmente da Delta, é o setor humano. Só para você ter uma noção, tem pessoas aqui com 40 anos de casa. Tem mais de 10 pessoas com mais de 20, 30 anos. Então, eu sou o mais novinho que eu. Eu só tenho 11 anos de casa. Então, a responsabilidade, eu como gestor maior, é uma responsabilidade muito grande gerir de uma maneira que venha em encontro dos nossos colaboradores, que venha em encontro dos nossos clientes, que é a razão também do nosso negócio. Então, eu fico muito gratificado em poder chegar nessa data de 50 anos. É muito gratificante, pessoalmente, para mim. Você disse que está há 11 anos, né? As outras operações, você sente que existe o diferencial Joinville? Com certeza. É a nossa maior operação, né? Nós somos concessionários Volkswagen. Nós nascemos em, a concessionária matriz em Capinzal, a Cidadela, 20 mil habitantes, né? Nós somos desde 1969 concessionários Volkswagen. Então, nós estamos há 54 anos da família Viel, no caso, fundado pelo meu pai. Hoje não está mais entre nós, o Benoni Viel. E nós somos mais, eu tenho mais dois irmãos na operação, o Marcos Viel e o Alexandre Viel. Já está tendo sobrinho, já está terceira geração. Tem o meu filho já trabalhando aqui, o Pedro, ele fez 18 anos. Então, é uma responsabilidade grande, é um desafio grande. Realmente, hoje, você estar no varejo não é para qualquer um. Não, é só para os fortes. Bom, e a gente vê também que são vários paradigmas aqui, né? Uma empresa familiar, uma empresa que valoriza o seu colaborador, tecnologicamente dizendo, nós pegamos aí isso, eu me incluo também uma transição importante, né? Do analógico para o digital, que deve ser um desafio também para você, né? E assim para esses colaboradores também. Então, olha só, gente, quantas provas de resiliência, né? Porque uma empresa familiar também é um aprendizado para a vida, né? Aliás, pessoas, né, Maurício? Com certeza, com certeza. A gente precisa entender entre o sucessor e o herdeiro. Eu sempre falo. A gente tem que estar sempre na linha de frente, aprendendo, buscando o melhor, interagindo com a nossa montadora, né? Afinal, nós somos hoje uma parceria. Obviamente que a marca Volkswagen, principalmente em Joinville, uma cidade germânica, faz um diferencial grande, né? E hoje, mesmo assim, hoje as coisas mudaram, né? Hoje a tecnologia embarcada dos automóveis, hoje se fala em carro elétrico, se fala em carro híbrido. A gente precisa estar em conjunto com a montadora para buscar o melhor para o nosso consumidor. Eu quero te agradecer muito a oportunidade de estar te conhecendo, né? E desejando também todo sucesso, porque eu sei que daqui para frente você também tem outros desafios, né? Quando você está em uma empresa, onde você atende o pai, atende o filho, já está atendendo o neto. Então isso é uma construção, um ativo muito importante e ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito importante de continuar mantendo esse atendimento seleto, né? É um atendimento diferenciado. É a governança. É a governança. Mas eu que agradeço a oportunidade, né? Em nome da Delta aqui, a gente fica muito feliz, né? Das pessoas que não conhecem a Delta ainda ter essa possibilidade, né? Eu faço um convite especial a todas as pessoas de Joinville e região. Venham tomar um café, venham conhecer as pessoas que fazem parte dessa empresa de 50 anos. Vai ser uma honra recebê-los. Que pessoa incrível, né? Vocês têm toda a razão, né? Porque realmente é uma pessoa que é iluminado. Ele é iluminado, né? Sim, muito, muito. Na verdade, ele é uma pessoa muito comprometida com a gente. Desde o começo da gestão, né? Ele sempre preza que os funcionários têm que estar bem para que esse estar bem também passe isso para o cliente, né? E, obviamente, a Delta Veículos tem vários projetos. Mas os projetos sociais são a menina dos teus olhos também, né? São, com certeza. A Delta, ela participa hoje com o Universo Down. Nós fizemos a arrecadação das tampinhas, né? Disponibilizamos e entregamos. Participamos desde o projeto inicial com a campanha do Agasalho, com o pessoal da NDTV. E, todo ano, a gente faz um mês solidário. Então, conforme o número de vendas nesse mês, a gente reverte um valor para a entidade. Já ajudamos a rede feminina, já ajudamos o Universo Down. O ano passado, também participamos da campanha do MEC Dia Feliz, junto com o Hospital Infantil, né? Que é a nossa responsabilidade é de ajudar a comunidade, né? Porque não é só vender carros. A gente tem que estar presente, né? E ajudando todos os que estão ao nosso lado, né? Quantos colaboradores vocês têm aqui na empresa, como um todo, em Joinville? Em Joinville, nós temos 95. São cinco em São Francisco. Então, fechamos em 100 funcionários, 100 famílias que hoje estão aqui trabalhando com a gente, respirando. Isso aí, 100 pessoas. E a tua área é qual? Eu sou responsável pela parte administrativa e financeira da empresa e ajudo na parte de marketing. Então, a gente aqui trabalha realmente com união, né? Com a Elisabeth, que é aqui a gerente de vendas, então, que cuida de toda a parte de vendas, da parte comercial. E com o Nelson, que é o gerente de pós-vendas, né? Então, eu acho que a gente, a sinergia é que faz a roda girar, né? Então, e um precisa do outro, né? E todos nós precisamos atender bem o cliente, essa é a finalidade. A gente vê e a gente sente isso nessa equipe super bacana que é a da Delta. Bom, vamos então conhecer, porque tem muita coisa para mostrar aqui, hein? Tem, tem mesmo. Eu vou te perguntar qual é o teu carro preferido, que eu estou perguntando para todos. Ah, eu sou fã do T-Cross, né? Sabendo, gente. Conforme vocês vão vendo aí a matéria, vocês vão vendo que cada um se identifica com um tipo de carro. Isso significa que Volkswagen atinge desde a terra. É claro, tem para todos os gostos. É só dar uma passadinha aqui, tomar um café com a gente, que a gente acha um que se encaixe no seu perfil, né? E parte dessa equipe maravilhosa é o Nelson, que faz pós-venda, que está aqui quantos anos, Nelson? 32 anos. Meu Deus, que coisa boa. Gente, deve ser um prazer, tanto para você enquanto profissional, quanto para o teu gestor, ter uma pessoa que vista assim a camisa, né? É, realmente é uma alegria enorme, Fabíola. Assim aí, um prazer, uma satisfação poder fazer parte desse grupo e abraçar essa causa junto com o Maurício, né? Eu vi você perguntando para as meninas ontem aí como é trabalhar com o Maurício. E eu diria que é extremamente fácil, porque ele é uma pessoa muito... é um administrador muito maduro, né? Ele é bem objetivo, é bem transparente e dificilmente você sai de uma reunião com ele sem uma definição. Não tem essa de vamos ver, vamos analisar. Não, vamos fazer, não vamos fazer. E é muito satisfatório também trabalhar com ele. Com certeza. E qual que é a tua área? A minha área é pós-vendas. Eu cuido de toda a parte de peças, a parte de oficina, a parte de funilaria, pintura, estética automotiva, pensão e serviço é comigo. O legal é que as pessoas também podem confiar, porque ali, olha, eu digo que uma oficina 100%, além de limpíssima, é bonito de ver o pessoal trabalhar, né? Tecnologia de ponta. É, isso que eu acho que o grande diferencial da Delta é a equipe de pós-vendas que ela tem. Nós fomos muito felizes na manutenção da equipe. A grande maioria das pessoas e os técnicos ali tem mais de 10 anos de casa. Então você que montou essa equipe. Toda essa equipe, toda montada por mim. Quem eu não contratei, a gente fez alguma realocação, mas a equipe foi toda montada por mim. E é um orgulho que eu tenho trabalhar com essa equipe aí, que abraça a causa junto comigo. Se eu estou aqui na empresa, o negócio acontece. Se eu não estou na empresa, acontece da mesma maneira. Me deixa bastante orgulhoso isso aí. Mesmo que você não tenha adquirido seu carro aqui na Delta Veículos, que é a construcionária da Volkswagen em Joinville, você também pode trazer e ter esse serviço todo à disposição. Sim, sim. Toda a parte de estética automotiva, pintura, funilaria, martelinho de ouro. Sinistro. Sinistro. Manutenção corretiva, tudo isso a gente pode fazer de outras marcas. Está sendo um grande prazer conhecer de perto essa empresa que está comemorando 50 anos com essa turma bacanérrima. Não tem como dar errado, né, gente? As pessoas aqui trabalham felizes. Qual que é o teu carro preferido? Ah, o meu é o Jetta, né? A Delta Veículos comemora 50 anos de Joinville. É a concessionária Volkswagen. A gente não tem nem o que dizer quando a gente fala de uma marca como essa. E a loja de Joinville é uma loja muito, mas muito especial. E a Beth faz parte de toda uma equipe que está consolidada, né? Que também já está aqui quantos anos, Beth? 24 anos. Eu comecei no caixa da oficina, o Nelson era consultor técnico na época e meu sonho sempre foi trabalhar na Delta. Desde 1996 já era para eu estar aqui trabalhando na parte da garantia. E quando eu entrei aqui eu falei assim, eu vou crescer nessa empresa. Eu vou crescer nessa empresa, um dia eu vou ser alguém nessa empresa. E eu sempre coloquei muito amor e paixão no que eu faço, né? E a minha principal paixão hoje é desenvolver talentos, desenvolver pessoas, realizar sonhos. Eu amo lidar com gente, eu amo lidar com pessoas. Eu sempre falo que eu estou no lugar certo. A partir do momento que eu não estou com gente, parece que a minha bateria vai acabando. E eu adoro me conectar, adoro. Que bacana. Pois é, vendas, né? Vendas tem que ter esse perfil, né? Senão não tem como, né, Beth? É verdade. Como é que funciona essa parte de vendas? Quais são as maiores vantagens que você destacaria de alguém, um cliente que queira adquirir um Volkswagen? Primeiro que a Delta é uma empresa humanizada. Nós tratamos o nosso cliente como se ele fiesse na nossa casa mesmo. Nós preparamos todo um ambiente. Nós gostamos que ele se sinta em casa, se sinta à vontade. A confiança em primeiro lugar, né, Fabiola? Então, a pessoa, ela vem aqui. A gente não trata para vender um carro. A gente trata para realizar um sonho. Porque a gente sabe que carro é paixão, né? Então, a gente é muito cuidado. Então, trabalhamos e treinamos o nosso time para que trabalhe realmente com o cuidado de tratar o outro como gostaria de ser tratado. Ou como ele gostaria de ser tratado. O cliente, né? Então, realizamos sonhos. Nós temos as vantagens de que o seu carro usado, a gente sempre paga mais, entrega na hora, agilidade, resposta rápida. Como você também já fez a entrevista com o Maurício, né? Nós temos essa praticidade de ter um dono ativo no negócio. Então, se eu precisar de qualquer detalhe, é na hora. O cliente compra, sai com o carro no dia. É no dia. Aqui é assim. É na hora. Nós agilizamos tudo. Então, deu tudo certo. Aprovou cadastro, financiamento. Já entrega o carro. Então, essa vantagem, essa agilidade a Delta tem. E sem contar que nós fizemos sempre uns brindes exclusivos, personalizados da Delta, né? O atendimento é diferenciado mesmo. Isso eu posso te garantir. E qual é o carro do momento? Aquele carro, assim, que é desejo de todo mundo. Hoje nós temos vários modelos, né? Que estão em destaques. O T-Cross, que ele é o SUV compacto mais querido do Brasil. Ele já ganhou quatro prêmios. Nós temos o Nivus também, que ele é um SUV estilo Coupé, né? Que também ele é nota máxima em segurança. Um carro super esportivo, lindo. E o Tiguan, que agora lançou no final do ano, né? Relançou. Tiguan com três revisões de série, nota máxima em segurança. Ele é a cereja do bolo da Volkswagen, em sete lugares. Sou apaixonada pelo carro. E várias vantagens também de você estar adquirindo nos carros da Volkswagen, porque desde o Polo Track, ele já vem com nota máxima em segurança, nomeado pelo órgão Latin NCAP. Qualquer veículo Volkswagen, você vai sair no mínimo segura. Com certeza. Com certeza. Eu sempre falo que a Volkswagen, ela é uma marca que ela preza muito pela segurança. Ela é aquela tecnologia de ponta que os olhos, às vezes, não estão vendo. Mas, assim, numa eventual solicitação disso, você está bem seguro dentro do habitáculo. E tem o seguinte, gente. A grande vantagem aqui da Delta Veículos também é que, se você não estiver naquele momento do seu carro zero, tem também outras opções, né? Trabalhamos com seminovos de qualidade, procedência, com garantia, laudo cautelar. Então, nós só ficamos com os seminovos mesmo, que são de qualidade, único dono, quilometragem baixa. E os que têm uma quilometragem talvez um pouquinho mais alta também é porque tem qualidade. Então, é só vir. Só vir. Só vir. Temos várias vantagens. Também para aquele cliente que quer comprar por assinatura, temos carro por assinatura, né? Que é por aluguel. Que é agora a Volkswagen está trabalhando também com essa modalidade. Como é que funciona? Tem vários modelos disponíveis lá, desde o elétrico que ela está trazendo agora, que está sendo uma forma de comercialização até para sentir como vai ser esse ramo agora, né? Então, é por assinatura. O cliente aluga o carro, ele paga dois anos, livre de seguro, de revisão. Então, ele só vai pagar a locação. Temos também para produtor rural, microempresa, CNPJ e para os portadores de necessidades especiais. Então, o cliente quer comprar um carro, com certeza aqui na Delta ele vai sair de carro. Então, gente, nós vamos convidar vocês para passar aqui, aproveitar esses 50 anos, que está todo mundo feliz da vida. E aí é onde saem os grandes negócios. Eu estou aqui na Delta Veículos, nós estamos mostrando para vocês essa estrutura fantástica, maravilhosa, que a gente tem aqui em Joinville. Mas você sabe que veículos Volkswagen, a gente não tem a menor dúvida de que você vai ser muito feliz. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.